Rapaz, olha, a mulher do Nato chegou aqui Esquimbo Tá mentindo Tá mentindo Tá mentindo Ela falou que Como é que foi Como é que é Como é que é Galera, é o seguinte, o Nato Eu enfeitei meu carro de balão da festa Ele estourou todo dia dizendo que ele é pá A esposa dele chegou aqui agora e falou Pau no cu do caralho, tu não sabia a hora que ele ia trabalhar É mentiroso Pega essa porra que eu É mentiroso A minha mulher que vai entrar em casa é eu Vai dormir, vai dormir, vai dormir Vai dormir, vai dormir, vai dormir Eleonato Eleonato, quem foi Quem foi que não quis dar o inteiro aí Quem foi? Bastão, você é Bastão Marlon É fraco, é fraco, você é Bastão Marlon É fraco, entendeu Mesmo passando o horário, a minha mulher chegou Comperou comigo, deu umas cinquenta erradas Comperou? E ele não, tá cheando Lá vai ela, vai trabalhar Pô Como é que é, como é que é Como é que é Com todo respeito ao Nonatinho Cara parceiro, mas ele Ele, achou que a mulher já tinha que trabalhar Aí ele ficou dando de doido né Ei Vanato, tá debaixo de ordem A mulher dele pontuou ali de vermelho e falou assim Fez o que? Com o dedo Nonato, não sabe a hora que eu vou trabalhar Pau no cu do peço Problema dela, eu não trabalho Ela falou que quando eu chegar é pena Ela vai conversar Então A minha mulher tá bem aqui Se ela quiser me bater eu deixo ela bem derrubada Mas ela te bate vez em quando que eu sei Cadê minha? Cadê minha mulher? A mulher dele acabou de sair zangada e falou ó Mas você apanha vez em quando Você chega aqui dizendo que Minha mulher tá brava Que você vai dormindo na rua Ficamos pedindo abrigo aí Como é que é, Tão Chico? Eu não falei nada Você para de filmar também Tem vezes que você dorme aí por aí Agora que desmontaram essas quatro avessas